Me sinto igual um mar fora e caída Sou um adeus de quem parte Pra quem a vida é pintura sem haste A flor, a esperança se acabou O amor, o vento, depois outra flor Nascer é a saudade que verde Tirando a liberdade meu peito Asse igual o verão Mas se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Mas se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Não, não basta ter inspiração Não basta fazer uma linda com fã Pra cantar samba, se precisa muito mais O samba, lamento, é sofrimento É fuga dos meus ás Por isso eu agradeço A saudade em meu peito Que verá dentro dos meus sonhos teus feitos Já sinto o passado Eu me sinto igual um mar fora e caída Eu sou um adeus de quem parte Pra quem a vida é pintura sem haste A flor, a esperança se acabou O amor, o vento, depois outra flor Nascer é a saudade que mexe Te dando a liberdade Meu peito, a esperança se acabou O amor, o vento, depois outra flor Mas se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Mas se é pra chorar, choro cantando Não, não basta ter inspiração Não, não basta fazer uma linda canção Pra cantar samba, se precisa muito mais O samba, lamento, é sofrimento É fuga dos meus ás Por isso eu agradeço A saudade em meu peito Que vem acalentando Os meus sonhos teus feitos Já sinto o passado Flores mortas da manchão Feta lá, semente de paz Feta lá, semente de paz Muito bem Muito bem Muito bem